Nós temos alguns vídeos no Youtube e Deus tem levantado pessoas para ouvir as nossas músicas que o Senhor tem nos dado e coisas que lhes tem acontecido nos muçulmanos. Amém? Porque Jesus é poderoso. E o Senhor não chama os covardes. O Senhor só chama aqueles valentes. E o Senhor, a Senhor, Ele te chama. Amém? Eu vou louvar um segundo com o meu primeiro CV. Quando Deus me deu essa letra, ele estava passando uma dificuldade. Mas o Deus que nasceu de vinte, Ele sempre está conosco. Eu olhei a Deus e falei, Senhor, fala comigo, porque eu preciso ouvir a tua voz. Aleluia! E Deus te amou com meu coração. Amém? Hoje nós vamos confiar no Senhor, a Senhor, a gente pode saudar. Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir, eu preciso ouvir, eu preciso ouvir a tua voz. Oh, Senhor, venha ser meu amigo. Não escondas de mim o teu rosto. Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir, eu preciso ouvir, eu preciso ouvir a tua voz. Oh, Senhor, venha ser meu amigo. Não escondas de mim o teu rosto. Vou confiar no seu amor. Senhor, vou me esperar em ti, Senhor. Aleluia! Se na corra dos leões estiver, se na formada de fogo cair, se a tempestade surgir, eu não temerei conseguir. Pode o inferno se levantar, somente a ti vou adorar. E dizem, Senhor, venha ser meu amigo. E dizem, Senhor, venha ser meu amigo. E se na corra dos leões estiver, se na formada de fogo cair, se a tempestade surgir, eu não temerei conseguir. Pode o inferno se levantar, somente a ti vou adorar. E dizem, Senhor, até o Senhor. Ele é santo, ele está aqui. Aleluia! Nós queremos dizer que o Senhor é santo, Senhor. Oh, aleluia! Ele é santo, ele é santo, ele está aqui. Ele quer curar e é pra ser lá. É santo, é santo, é santo Se a glória dos leões estiver Se na formada de fogo cair Se a tempestade eu escondi Eu não temerei, vou seguir Pode ver se levantar Somente a te colaborar E dizer santo é santo Se na corra dos leões estiver Se na formada de fogo cair Se a tempestade surgir Eu não temerei, vou seguir Pode ver se levantar Somente a te colaborar Me dizer santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Santo é o Senhor É santo, santo é o Senhor Amém, queridos? Eu quero ter essa oportunidade Nessa noite O Senhor Amém, queridos? Amém, queridos? Amém, queridos?